E hoje eu vou te mostrar todos os produtinhos que eu tenho usado na minha rotina de skincare em diurna. Antes de tudo, eu já acordo aplicando água micelar, gente, pra tirar todo o excesso de sujeira do meu rosto. Seja de suor, seja do que for. O segundo passo, eu uso esse sabonete de bebê sim pra lavar o rosto, gente. Eu acho que limpa minha pele super, além de tirar a oleosidade. Ele rende muito, tá? Eu sempre compro esse de 500ml. Pouquíssimo tempo que esse bastão área dos olhos entrou na minha rotina e já tem amado bastante. Ele tem um efeito geladinho, assim, na hora de você aplicar. Ele é super prático, não faz sujeira. Muito facinho, gente. Vale a pena cada centavo. Depois da pele absorver isso tudo, eu venho com o bastão facial Apaga Poros, que eu tenho colocado ele na minha rotina no lugar do hidratante. Gente, muito facinho também de aplicar, mas esse eu aplico em todo o rosto e depois espalho com as mãos. E o último passo e mais importante de todos eles é o protetor solar. Eu tenho usado muito esse da Isakere, tem um preço perfeito. A absorção dele é rápida, é fácil de espalhar, não deixa a pele esbranquiçada, tá? E eu sempre revezo com esse da Actine, que se eu não me engano é o último lançamento. Desde abril que eu tenho usado esse protetor solar e tenho amado ele bastante. Os dois são sem cor. Esse daí, o precinho é um pouquinho mais puxado, mas vale a pena. Ele é mais aguado, parece que não vai render muito, mas rende demais, gente. Então, eu vou fazer um pouquinho mais puxado. E aí